Te convido a conhecer Piuí, uma cidade que também é banhada pelo lago de Furnas. Nós fizemos lá uma viagem de bike, é isso mesmo, foi um passeio incrível. A turma do meu amigo Marzinho sobe e desce montanhas em busca de emoções que nós vamos levar tudo para você. E lá também tem cachoeiras incríveis, nós vamos mostrar com imagens terrestres e também do drone. Vocês vão adorar. E se quiser conhecer mais de Piuí, entre no site www.viajantecontoreto.com.br Pratique Minas, curta a vida, porque o nosso estado é maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.